Olá, crianças! A história de hoje se chama Escondendo-se de Deus O verso para decorar está em 1 João 1, verso 9 E diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça A mensagem é, quando erramos, Deus ainda nos ama e nos perdoa, se nós realmente nos arrependermos Você já fez alguma coisa errada e depois teve medo de dizer que tinha feito? Adão e Eva se sentiram assim e provavelmente aconteceu mais ou menos assim Adão e Eva estavam muito felizes no jardim que era o seu lar Para eles, a melhor parte do dia era o entardecer Esse era o momento em que Deus geralmente conversava com eles No sábado, o sétimo dia, eles passavam o dia inteiro juntos com Deus Imagino que eles desejavam que o sábado nunca tivesse fim Deus falou para eles que eles deviam comer de todas as árvores do jardim Exceto de uma delas, a árvore do conhecimento do bem e do mal E Deus disse, vocês não devem nem tocar no fruto dessa árvore Pois se dele comerem, certamente morrerão Um dia, Eva estava andando pelo jardim e se aproximou daquela árvore Ao olhar para ela, uma linda criatura, a serpente, começou a falar com ela É assim que Deus disse, não comam de toda a árvore do jardim? Eva sabia que devia sair daquele lugar, mas não saiu Em vez disso, respondeu para a serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim Nem toquem nela, senão vocês vão morrer A serpente respondeu, certamente não morrerão Vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus Comendo do fruto, vocês serão inteligentes Eva estendeu a mão e tocou o fruto Nada aconteceu Então, ela tomou o fruto e deu uma mordida Era saboroso Ela pegou outros frutos e levou também para Adão Quando Adão percebeu que Eva havia comido do fruto, ele também comeu Assim que Adão mordeu o fruto, algo aconteceu Eles perceberam que estavam nus Sentiram-se envergonhados e com muito medo Sabiam que tinham errado Correram até uma figueira e usaram suas folhas para fazer vestes para se cobrirem À tardinha, quando ouviram que Deus andava pelo jardim, eles se esconderam Tiveram vergonha de encontrá-lo Quando Deus os encontrou, perguntou Por que vocês estão escondidos? Ouvimos os teus passos no jardim e ficamos com medo Deus sabia o que eles tinham feito e estava triste Eles teriam que sofrer as consequências Ele lhes disse que teriam que morar fora do belo jardim Começaram a envelhecer e finalmente iriam morrer A vida fora do jardim seria difícil Haveria espinhos nas plantas Os animais se tornariam ferozes e temíveis E todas as outras coisas também morreriam Até as plantas e os animais Adão e Eva ficaram muito tristes Mas em meio a toda a tristeza, algo maravilhoso aconteceu Deus não os deixou sozinhos Contou para eles sobre o seu plano de acertar tudo de novo Ele enviaria à terra o seu próprio filho Seu filho morreria e levaria a culpa por todos os erros que Adão e Eva cometeram Então eles começaram a compreender o que significava morrer E entristeceram-se mais ainda Sim, Deus perdoou Adão e Eva pela desobediência deles E perdoará você também Se você realmente se arrepender e pedir perdão pelos seus erros Ele deseja ajudar você a fazer o que é correto E quer que você esteja preparado para ir para o céu Quando Jesus voltar à terra E quer que você esteja preparado para ir para o céu